E aí, pessoal! Tudo beleza com vocês? Caramba! Tudo bem, pessoal? Estou voltando aqui, mais uma live aqui, shorts, pra o de hoje. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à live. Chegou a gente, não. Vou abrir o Tickingan. Ou pra Caleb, ou pra Fábio, tudo bem? Aê, pessoal! Minha live bateu uns 100 views, hein? A última. Pessoal, tudo bem? Bora... E aí, Miguel Floriano? E aí, meu amigo? E aí, C4? E aí, Herleudo? Seu computador? O meu computador foi... Vão fazer... Vão salvar coisas nele. Aí, depois eu volto. Até comprar um celular novo pra minha tia, vai ter que... Vai salvar lá e... Eu vou... Mas a gente vai continuar fazendo live no computador, tá? E aí, clube. Ligado do Flamengo. Entendeu? Que o meu celular da minha tia queimou. Aí, eles tão usando pendrive e tão colocando tudo que tá salvando no meu computador. Então, vocês devem achar estranho, porque vai travar mais. Entendeu? Vou criar PVP, hein? Todo mundo vai jogar, né? Da sala é PVP. PVP do povo, na verdade. Depois é corrida. Posso criar corrida depois, Caleb? Não é PVP do povo, hein? Aê, o Tito. Só vai... E aí, Tito. Boa. Isso aí. Nome é PVP do povo, hein? Por quê, mano? E playtime? Nome é PVP do povo. Deixa eu aumentar. Bom dia. Bom dia nada, mano. Nada a ver. Bom dia. Duas lives em um dia. É, eu faço umas duas lives às vezes. Seja bem-vindo, pessoal. Vou desativar aqui, ó. Que vai funcionar. Duas lives em um dia. É, meu amigo. Aê, agora vai, hein? Uhul! E aí, CatNap? Salve, CatNap. Aê, playtime. Entrei. Eu gosto. Êê, não dá salve. É PVP do povo, hein? Todo mundo entra aí. CatNap. Comunidade, vi, não. Não vou ver muito, não. Tira, CatNap. Ah, lá vem esses memes, mano. Não é PVP do Pedro. Eu vou mandar de novo. Nome PVP do Pedro. Vocês não vão entrar, não, pessoal? Só a Vestruz e playtime que vão entrar. É, tomate. Não é PVP do Pedro. O povo, na verdade, esqueci. PVP do povo. Não é PVP do Pedro, não. É PVP do povo. É, tomate. É PVP do povo, galera. Opa, Nexus. Tudo bem? Oi. Enquanto o computador não está disponível, nós vamos fazer live shorts, tá? Eita, vamos morrer de novo. Vamos de novo a Vestruz. A Vestruz está jogando muito, mas eu vou sair porque agora o pessoal está chegando. Ô, meu Deus, por que eu entrei no Telegram? Porque eu entrei no Telegram do nada, mano. Vamos voltar, hein? Você não entrava no PVP, não, Tito? Eu jogava esse jogo. Você lembra desse jogo? Hoje, Tiquinho, o jogo está bem fraco, hein? O jogo está bem fraquinho, só que o hack diminuiu, se eu não me engano. O hack diminuiu. Onde, cara? Mais novo. Ah, tá. Mas se está Pedro Nubi, né? Nada a ver, mano. Mas se Pedro Nubi, cara. Ah! Entendi nada, hein, Yuri. Vou criar a corrida, viu? Esqueci que eu ia criar a corrida. O nome da sala é Yuri. O nome da sala é Yuri e a senha é Pedro. O nome da sala é Yuri e a senha é Pedro. O nome é Yuri e a senha é Pedro. O próximo vai ser EP de novo. O nome é Yuri e a senha é Pedro. Eu vou criar sem senha o PVP e o Team Fate, tá? Yuri e a senha é Pedro. CCC, seja bem-vindo, meu parceiro. É, Estados Unidos. Que meu nome. Sei lá, porque eu quis, mano. Salve. Ser legal na live. E aí, Nexus. Pro Gamer, seja bem-vindo também. Nossa, está chegando muita gente aqui na live, hein? Seja bem-vindo, pessoal. Novo. E, por favor, não fica xingando. Não fica atacando os outros, por favor. Porque vamos mostrar que o nosso canal é bom. Vai pra roça. E aí, você é bem-vindo. É um trator de corrida, mano, que eu gosto. Salve Dudu Gameplay. Se for meio grosseiro aí, mas... Tá bom, né? Agradeço. Deixa o like, pessoal. E aí, Dudu? Eu acho que você é legal, hein? Gostei de você. Fala. E aí, meu Deus? Tem que parar. Para o jogo para dar moderador para os caras. E aí, o... Arthur. Ô, pessoal. Vou ter que parar aqui um pouco. Colou o nome do jogo. Te que engano, mano. Meu Deus. Tá entrando um monte de gente, pessoal. Ô, galera. Se for novo, seja bem-vindo, Arthur. Só eu deixo o like, é. Até eu esqueci de deixar o like. Vou deixar depois. Fala, ô, esse é Vitória. Você é bem-vindo. Os caras não sabem deixar. Não, os caras não querem, mano. Não tem problema, não. Valeu. Você é bem-vindo, Miguel. Fala, Miguel. Vou morrer de novo, mano. Estamos em segundo só. Pô, como é que a gente está em segundo sendo que eu tive que parar lá? Para a gente dar a moderador para os caras. Ô, meu. Valeu. Fala, vem esses caras. Ô, pessoal novo que está chegando. Não estranho. Ê, pasta. Ê, Paulo. Ê, vou morrer. Beleza. Se inscreva depois. Tá. Ê. Só pasta. Meu Deus. Você está vindo um monte de gente, caramba. Socorro, pessoal. Eu vou ter que parar a corrida o tempo todo. Não tem problema, não. Ei, Glekson. Ah, tá. Eu sei, ô, Spring. Ei, Spring. Minha outra conta. Eita. Ok, mano. Vai morrer em corrida como? É, fica fraco na corrida. Trinta. Pô. Bateu um recorde, galera. Bateu um recorde. Vai chegar o senhor hoje? Cinquenta? Sei lá. De nada. De nada. Todo mundo aqui recebe moderador. Aqui eu já dei, né? Já dei moderador. Isso bem, hein? Senão vai capotar. Não é bem isso, não. Que eu tenho que ficar parando aqui para dar moderador para os caras novos. Os caras... Enquanto eu estou fazendo live shot, vem um monte de gente. Aí eu não estou com medo de eu jogar nesse A. Aê, voltei, pessoal. Voltamos. Voltei. Voltei. Começou a ir. E aê, conseguimos voltar. E todo mundo saiu da live. Olha que legal, ó. Parabéns, ô aplicativo de bosta. O aplicativo é tão ruim que fez todo mundo sair da live. Parabéns, ó. Parabéns, parabéns, parabéns. Seja bem-vindo a Tuíudo. A Tuíudo. Sei lá, 23k. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, mano. Enquanto isso, pro Bahia a gente ganha outro. Fala aí, ô. Graças a Deus, todo mundo quitou. Gente, ah. Para, Tito. Tito, 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 Tito. Ah, Tito. Que isso, cara? Agora o Du vai começar a crescer de novo. Não tem problema. Salve, Joãozinho. Ô, galera. Ô, galera. Dá uma parada de comentar aí para eu dar uma olhada novo para o cara. Pode continuar. Duelinho. Duelinho. Não, eu vou criar teamfight. Não, eu vou criar teamfight. Não, é duelinho. Vai lá. E o C4 comenta bastante isso, C4. Me ajuda muito, tá? Não. Só que tem uma comunidade pequena minha no Instagram. Só que eu não tenho. Pessoal, tem uma galera que comanda lá. Entendeu? Salve, Atuído. Atuído. Seu novo inscrito. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Tô aqui, time. Sou fluminense, mas na Bahia eu sou Vitória. Se eu fosse da Bahia, eu torceria por Vitória. Eu não gosto muito do Bahia. Entendeu? Apesar de... Não, mas se fosse na Bahia, eu seria a Vitória. Faz live no outro canal. Não tô querendo fazer não, sabe? Não tô querendo fazer não, mano. Hoje tá tão legal, cara. Nome. Ah, esqueci o nome da sala. Peraí, peraí, peraí. Obrigado, obrigado, YouTube. Esqueci o nome da sala. Peraí. Duelinho. Nome da sala é Duelinho, tá? Duelinho, pessoal. Nome da sala é Duelinho. Fala, Jéssica. Nome da sala é Duelinho, tá? O Paulo entrou, boa, Paulo. Salve, Atuído. Atuído 23K. Vou mandar aqui logo. Óbvio que não é caps locks, né? Salve. O pessoal vai entrar, hein? Ih, alguém subiu ali. Alguém subiu, eu vi, eu vi, eu vi. Alguém subiu. Ah, o Paulo... Tinha que ser o Paulo. O Paulo é muito forte. Salve, Jéssica. Fala, Yuri. Predo! Peraí, tá? Aí o pessoal tá matando aqui, viu? Não. Tá, vou me inscrever aqui. Peraí. Ih, meu canal. Pronto, me inscrevi. Qual o nome mesmo? Duelinho. O nome da sala é Duelinho. Duelinho. Beleza? O jogo vai lá, vem o jogo travar, né? Não, travar não. Tá, que Elite. Pois... Não, Elite é muito. Vai ter... Tem pouca gente. Tem muita gente, vou... O título. Não vai dar, não. Tito... Se tivesse o Elite pra mais de 15 pessoas por aí, eu deixei. Eu vou fazer, mas... Eu vou criar a sala, eu vou criar a mapa porque a gente tem muita pessoa pra entrar, entendeu? Então, por exemplo, não vai ter Elite, não vai ter... Só esses mapas, né? É chato. É chato, mas é muito chato, né? Porque... É o seguinte... Meu computador não tá disponível no momento. Enquanto o computador não tá disponível no momento, eu vou fazer live shot. Eu posso até fazer live deitada, só que vai ter muito problema. Só que vai ter um... Ó, entrou um... Um Pedro falso. É meio chato, mas é enquanto isso... Enquanto isso... Eu posso fazer live deitada também aqui também. Nossa, sou burro. Só que o problema é que... É o problema que o Rack pode entrar fácil. Entendeu? No... No computador eu consigo editar e consigo... Porque eu me ignoro que foi, Yuri. Quer entrar na minha turma? Tá bom, posso... Mas eu não tô, não. Ué. Vai. Eu não tô, não, ô... Ô, Yuri. Você trouxe que o outro. Você tava assim, mano. Fala. Você não tava na... Dá pra criar, sim. É, dá pra criar, eu posso... Mas eu vou fazer live shot. Eu tô com vontade de fazer live shots também. Fazer tipo assim, live shots um dia. Só entrar rápido. É. Só entrar rápido. É, mas aí, ó. O pessoal que tá chegando... O pessoal, a maioria tá che... Eu tenho uma ideia. Eu vou querer começar a criar live shots. Quando chega o meu computador. Aí eu vou começar a fazer live normal. Aí o pessoal que tá na live shot pode vir pra cá. Entendeu? Vai assistir as lives e vai entrar. Paulo, hein? Ó, que matou mais pra avestruz. A avestruz humilhou. Eu conheço o Botafogo da Bahia. Botafogo. Salve, salve. Botafogo. Esfrauda a bandeira. Eu conheço esse time. Não queria live de shorts. Por quê, mano? Por quê, ô, Yuri? Sei que a live é de shorts meio chata, mas... Só criar. Vou criar uma sala... É. Ah, tá. Quem não dá like é Vascaim. Deixa o like, galera. Ai, então sou Vascaim, peraí. O Jessica é da live. Sempre foi da live, né? Não. Eu sabia que o título ia falar essa. Sabia que o título ia falar essa. Bom, e agora, pessoal? E agora? Shove, short chato. É, mas só conversar, mano. Só ficar conversando comigo. Cara, nem liga pra live. Só conversa. Só conversa ou joga. Não tem problema. Pedro, galera. Ah! Ah, não. Ô, Ardeus. Não, não, não. Sou Flamengo. Seu inscrito. Obrigado, Jessica. Seu inscrito é vencer os americanos. Quem? Não entendi foi nada. Criar duelo, hein? Duelo, 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 duelo. Nome da sala é du... É lito e a senha é Brasil. Não é du é lito e a senha é Brasil. Ok? Também sou flamenguista. Ó, o Playtime já falou... Já falou um monte de vez que é cruzeira. O pessoal tava revelando seus times. O meu time eu não vou falar o que é, mas... Eu não gosto de um time que vocês tão falando do meu time. Eu vou falar qual é. Eu não vou falar qual é, não. Mas vocês sabem. Vocês conhecem. O Ardeus sabe o meu time. O Spring, o C4. Todo mundo sabe o meu time. Não precisa falar. Posso falar? Qual é o meu time? Ah, o Ardeus. Você mudou de time? Banana. Não é du é lito e a senha é Brasil. Por favor, entra aí, galera. Falta um. Ô, Tito. Ô, Tito. Vamos, 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 Tito. 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 É, sabe? Acertou aí. Acertou o Jéssica. Jéssica acertou. Não, não é Bahia. Eu não sou a Vitória, não. Na Bahia eu seria a Vitória, mas... O nome da sala é Duelito e a senha é... Duelito e a senha... Ah, já começou. Seria Duelito e a senha é Brasil. Você não viu, Arleudo? Viu, Arleudo. Arleudo, Arleudo, Arleudo. Pro game. Ai, eu quase matei o Paulo. Não, Paulo. Surrou. Pera. Qual o nome do C4? Eu... Já começou, meu amigo. Seja bem-vindo. Nem sabia, Pedro. É. Você não sabia? Ué? Acertou. Já vem. Eu vou criar o próximo, hein? Depois eu vou criar um PVP, se eu não me engano. E, Arthur? Eu crio corrida ou PVP, galera? Já decidi aí, Arthur. Eu crio corrida ou PVP, galera? Eu crio corrida ou PVP ou Tanks TF? Qual desses três aí? Salve, Arthur. Alva. Qual o nome da sala? Eu vou criar na próxima. PVP? Eu já começo o duelo aqui, infelizmente. Queria que tu vai sentar. Só que só tem como empurrar aqui, né? Oi, Arthur. Queima, senhor Arthur. Ah, dois Arthur, né? Ah, tá. Achava aqui. Sigma. PVP. É, o pessoal que tá aqui no PVP. Oi, Mogeiro. Ah, o Mogeiro chegou, né? O cara do Fute entrou, hein? Salve, ô Yuri. Fala, meu parceiro. Yuri. Fala, Yuri. Quer uma enquete aqui? Aqui, quer uma enquete. Eu também ia ter que tirar o negócio do título. O fixado. Fala, Yuri. Fala, Yuri. Você quer, meu amigo, ter quiet? Fala aí. Opa. Você já tá com o moderador, hein, parceiro. Agora vai ter que esperar um ano. Volta a desenhar nós. Posso fazer uma votação na comunidade? Isso? Posso fazer? Porque eu não tô com vontade, cara. Mas... Mas a voz de Deus é a voz do povo. Ou seja... Vou fazer uma votação? Bora fazer uma votação? Tá, vou fazer aqui. Vocês querem... Vocês querem... Que eu... Volte pra desenhar... Vocês... Fazer aqui. Ah! Fiz aqui a enquete. Votem. Vocês vão ter que votar agora. Votem, pessoal. Vocês vão votar agora. Votem aí. Sim. Sim tá ganhando, hein? 3x0 pro... Sim. Então sim, tá ganhando. Primeiro voto. Expulso? De casa? Expulso, é. Complicado, mano. Eu acho que todo mundo devia torcer pra quem quiser, né? Pra que ser expulso de casa por causa de um time, mano? O jogo fechou. Ué? É. Só o Paulo que tá. Cadê o Paulo, mano? O Paulo deve tá usando... Por favor. É, o Paulo vai ganhar, hein? Oi! Mata o Paulo. Ih, bugou a sábado. Mas a gente ganhou, tá? O Paulo ganhou. Fechou. Ih... O jogo fechou, mano. Ixi. Travou meu jogo. Só o Tito e eu que não travou, hein? Iiii... Ticking bug. É o Ticking bug. O jogo fechou, pode desenhar? Pode, mas eu tenho que ter skin, né? Me desenho, eu que tenho ideia. Mas eu não já te desenhei, cara. Tá bom, vou voltar a te desenhar. Pra ganhar. Usaram o código de lag? Não, não sei, cara. Não sei não, hein? Acho que é o Ticking bug. Desativa o chat, então. Beleza, então. Vou te desenhar, Yuri. Pode desenhar você, tá? Posso desenhar você, Arthur. É, Lukito, você é o... Pedroso. Bugaram o negócio do pessoal. Corrida. O nome é Corrida e a senha é BR. O nome é Corrida e a senha é BR. Ah, tá, eu sei, mano. Eu vou desativar o chat, é. Fala, Arthur. O nome é Corrida e a senha é BR. O Ardeudo tá aí? Achava que o Ardeudo não tava mais. Para, que é T-Map. A gente assumiu, né, DJ? Eu vou fazer dois torneios, Lukitos. Vou desenhar você, Arthur. Calma, cara. Calma aí, meu parceiro. Dez votos, caramba. Tudo 100%. Acabou, encerrei aqui. Pessoal, vai, ó. Entrou só quatro. Por que entra pouca gente na corrida, gente? Do dog, por favor. Me desenha? Eu vou desenhar, tá bom, tá bom? Posso te desenhar. E a Deise? Quanto tempo? Nossa senhora. E o avestruz? O avestruz bateu, eu vou só que ele tá continuando na frente. E a avestruz? Só que nem tem que ter skin, tá? Porque eu não vou conseguir desenhar... Ah, o do Arthur, eu sei porque eu tento tá no perfil. Agora é do Arthur Álvares? Não sei. Vocês têm que mandar me desenhar. Vou desenhar você também. Porque eu acho que tem que tirar uma print de você, mano. Eu não consigo desenhar. Não sei lá. Celular. 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 Tanto que é Live Shots, né? Live Shots é no celular e no PC... E no PC... O computador. O notebook, né? Eu... Eu tô lendo pelo PC os comentários, entendeu? Eu não tô precisando. Ah, Playtime. Tu caiu de novo, cara. Pô, Playtime. Ah, lá vem esses caras mandar tomate. Ai, maravilha. Para, galera. Por favor, para de mandar tomate. Porque senão estraga a live. Por favor. É o meu aplicativo. Não sei lá o que você tá falando, mas... Tá bom. O título conseguiu... Caramba, quase que o título me passou, hein? Por favor, para de espalmar aí, por favor. Para de espalmar tomate aí, por favor. Oi, Yuri. Para. Oi, Pro. Por favor, para. Para, 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 para. Por favor. Esse aplicativo. Para com... Para com tomate, galera. Tá chato? Fala tomate. Tomate. Acabou. Tomate. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. O pessoal, a live é esse seu emoji agora? Não, né? E agora? O que eu faço? Eu quero PVP, né? Eu quero PVP. PVP e a senha é Pedro. PVP do povo e a senha é Pedro. Não é PVP do povo e a senha é Pedro. Ok? Todo mundo entra. O cu de emoção pode bloquear? Você não consegue, mano. Você não consegue, mano. Eu acho que o outro tem moderador. Ah. O aviso já me matou quando entrou. Ah. Entra aí, galera. Ah, playtime entrou. Boa playtime. Flamengo. Cima. 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 Cima esse tomate. Como assim? Paulo entrou. Entrou. Ó, dá pra criar. Ó. Nossa, tá entrando muita gente, pessoal. Entrou um Pedro aí fake. Que eu tô achando com o ardeudo, né? Porque eu acho que ele tá muito forte. Vou até ir. É PVPzinho. É PVP legal, mano. Se entrava nos PVP, né, Tito? Que você não vai entrar mais, cara? Ah, e aqui eu tô aí. Quem esse cara? E alguém novo, né? Alguém novo aqui na live. Que eu não vi esse cara. Não participava das lives. Mentira? Eu não posso, eu não consigo ver o nome por causa do Pedro fake ali. E eu, na verdade, eu. Ué, Deus não. Acho que não é o ardeudo não, hein? O Carlos falou que era pra, sei lá. Vamos jogar. Vamos jogar, pessoal. Deixa o pessoal lutando aqui enquanto eu fico usando meu aviãozinho da base. De boa. Agora duvido se vocês me pegarem. Esse avião é fraco, dá pra pegar sim. E a atual, valeu. Comer maçã. Beleza. Duelo. O próximo é duelo, tá? O próximo é duelo. C4, o próximo é duelo, então. Ok? 15 minutos, pô? Caramba. Live shots, ou a gente joga mais do que... Joga mais conversa, né? A gente não vê muito o tempo da live, a gente faz quanto tempo quiser, né? No live normal tem que ser... tem que ter um horário. Né? Horário, encerramento. No meu não existe, mano. Sei lá. Pro game, mesmo. Ó, 12 deixaram o like. Pessoal, deixa o like aí, tá? Mas o pessoal que tá chegando, deixa o like aí. Uma maçã. Obrigado pela maçã. Eu tenho que passar. Como assim passar, mano? Ah, o time mesmo me matou. Ele matou. Quebrou meu avião. Eita. 3 likes. Obrigado, pessoal. 3 likes. Não, mas tá 12 ainda. Sei lá. Tô ótimo. O pessoal tá... O Pedro é fio azul, o feito tá bem, tá? Tá indo, vai passar o playtime. Se ganhar, não. Vai ter que ganhar do título, hein? Vai ter que ganhar do título. Aí, ferrou. Ferrou. É, o título... Acho que o título nem tá se esforçando, cara. Porque o título tá muito mal. Vai, Tito. Agora... Se esforça, Tito. Paulo tá perdendo pro avestruz. Ó, o Paulo tá indo bem. Parabéns, Paulo. A live... Acho que é a live que vocês estão gostando de lá. A maioria não tá gostando. Ei, pigazul, tudo bem? Você é bem-vindo. Ei, o... Verdadeiro noob. Tudo bem? Ah. Tinha que travassar esses caras, né? Ô, pessoal. Por que vocês não desativam o chat? Ô, pra Rússia. Ei, Rússia. Vai, boa, galera. Desativa o chat. Lagado. Ô, pessoal. Desativa o chat, galera. Por que o meu... O meu... O do play tá... Não. Pô, galera. Boa, galera. Por que vocês não desativam o chat, mano? Vocês têm que desativar, galera. Vocês vão... Ó. Ó. Olha o aviso do título. Fecha o chat. Qual o nome? Vou criar na próxima. Vou criar o próximo. Vou criar a duelo. É avestruz. Vai ter que desativar o chat, mano. Não fui. Eu não fui. É, desativa. Desativa porque dá certo. Eu acho que tem que desativar, né? Que tá certo. Porque eu acho que o cara aqui... O cara demora pra eu entrar. O nome da sala é desativa e a senha ou chat. O nome é... O nome é... Fiz tudo errado, na moral. O nome é desativa e a senha é chat. Por favor, Tito. Teixe o live short. Por que, ô, Samuel? É por causa do computador aí. Enquanto não tem o meu computador disponível, eu vou fazer live short. E Arthur é o problema. Acho que amanhã já volta a live normal. Tem sons aí? É, eu tenho. Desativa o chat agora, hein? Já vai começar. Pera aí. O nome da sala é desativa e a senha chat. Chat. O nome é desativa e a senha chat. Segundo. O aviso dos primeiros. É. Aí vocês ganharam, né? Vocês ganharam. Vai, Paulo. Paulo, playtime, avestruz. O nome da sala é... É desativa e a senha chat. Desativa e o chat. Aí você não vai bugar mais. Só se alguém estiver usando o hack, hein? Ninguém está sabendo. Ei, lobinho. Aí o Arthur voltou. Eu não vi os comentários. Desculpa, Arthur. Desculpa. Qual é a senha? Chat. Senha chat. Tem bem de tomate, é? Não sei o problema. Por quê? O que está acontecendo? Não vai se denunciar. Por quê, mano? Não está spamando nada de tomate, não. Não é desativa, mas sei lá. Ou vocês vão demorar para entrar, né? Pessoal, está na sala, né? Galera, vocês não... Não me desativem a senha chat. Por que tu saiu, mano? Vocês vão demorar para entrar um pouco, né? Ui, ui. Fala, Arthur. Colocando tomate. Sei lá. Mas deixa aí. Se ele continuar, ele... Você vai descarregar? O meu não vai, né? O meu não vai. O nome é desativa e a senha chat. Ô, pessoal. Por favor, né? Não conseguiu entrar? Ué. Está com a quantidade desatualizada, mano? Está em região trocada. Aqui, ó. Já coloquei. Nome. Desativa. Aí, entrou. Quem entrou? Foi o Avestruz. Boa. Já era. Já era aí. Agora vai ter que esperar um pouco. Avestruz. Foi o Avestruz que entrou? É, foi o Avestruz, né? É, Estados Unidos. É, agora vai ter que esperar, infelizmente. Se é bem-vindo, Mônica. Joga, Tiquingã. Bora jogar um pouco. Proguem me mandou caveira. Ué. Não entendi que foi nada. Bora lá, hein? Na tua região? Estados Unidos, cara. Estou jogando nos Estados Unidos. Todo mundo está jogando nos Estados Unidos. Antes a gente jogava na Europa. Não sei não. O Hunter humilhava o Arreldo, galera. Aí, se tratorar o Arreldo. Quem tem esse jogo instala, vai ser legal jogar. Mas tá bom. Deixa o like aí, pessoal. Quem que tá chegando aí, deixa o like. Conseguiu. É por causa que tá... Acho que já tinha entrado, pessoal. Já tinha entrado, pessoal. Pessoal, entrou muito rápido. Comecei um torneio de jogos no meu canal, mas... F, mano. 5x2. É, o Hunter é muito forte, mano. Salve, Arthur. Fala, Yuri. Yuri. Estados Unidos. É, Estados Unidos. Certo? Acho que tá tendo uns bugs aí. Tiquem gama. Tomate cru. Pronto. Tomate cru. E o Pedro... O Pedro... E o Arreldo. Esse é o Arreldo, né? O Pedro... Falso. Falso. O Pedro falso é o Arreldo. Pô, Arreldo. O Arreldo abandonou a partida, Arreldo. Pô. Que isso, Arreldo? Você não era forte? Favou, né? Anúncio não! Anúncio não! Não. Não quero anúncio. Bugar no jogo de novo? Não tem esse jogo instalado. Outro duelo? PVP agora. Eu acho. Um jetpack. Haha. Verdade. É F ou Mônica. Eu vou criar PVP, pessoal. Pro pessoal, pra ter uma disputa, hein? Desativa o chat também, pessoal. Todo mundo que entrar, desativa o chat. Aqui mesmo? Não é só PVP do povo. Sem senha, tá? Esse é o nome. Entra aí, galera. PVP do povo. Vocês vão entrar, né? Entra na senha. Não tem senha. Essa aí não tem senha. Sem senha. Sem senha. É complicado. Entrou o YouTube Master. O que é esse cara? Pro Master, na verdade. Sem senha. Não tem senha, galera. Não vai ter PVP do povo. Não é hack, galera. Não é hack. É código de travar a sala. Não é hack, galera. É, mas você não destrói a sala, né? Pelo menos eu acho que você não destrói. Então, tá beleza. Entrou duas pessoas. Caramba, o Samu até o Samu entrou. O Miguel Bondi entrou, eu sabia. Bugaram o meu time? Ué, por quê? O time ficou 3.1. É por causa que... Não é bugaram, não. Não, não, Ião. Para com isso. Não pode se perguntar, não. Isso é... Isso é errado, mandar isso. Então, o Pedro entrou o Arleudo. Acertei. Ô, Tito, você vai entrar? Vou criar o último PVP. Esse é o último a sala, tá? Pô, o avestruz tá matando muito, galera. Avestruz? Avestruz, vamos. Não, 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 Pedro, né? Não. Esse é o Vitória, não troubou o Spring. Vamos! Vamos lá, hein? Playtime. Vamos lá, hein? Vou travar a sala de novo. Pedro, pode abrir a cortina, ela não tá só. Tá bom. Vai deixar. Fala aí, galera. Vamos continuar. Alguém travou a sala? Alguém travou a sala aí? Acho que não, né? Boa. Vamos matar agora, hein? Vamos matar. Não, tô matando muito agora. Vamos lá, hein? Minha mãe chegou. Vamos morrer. Nossa, os caras tão matando muito, galera. Nossa, os caras tão matando muito, galera. Nossa, o Paulo vai passar o avestruz, hein? Se o avestruz não agir, o Paulo vai passar ele. Vai ser uma disputa entre avestruz e Paulo, né? A maioria tá mais fraco. Tirar o playtime que tá indo bem lá. Playtime que tá indo mais ou menos. Cara, o avestruz é muito forte, galera. Muito forte. Parabéns, avestruz. É forte pra caramba. Parabéns. Itália Cardoso. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Pode comentar. Sim. Entendi. Opa, vamos morrer de novo? Ota. Matamos? Vamos atrás. Uh! Morremos de novo? Vale jogar tiquingã pra ver se tudo é roxo. Sei lá. O Miguel Bond tá indo bem, hein? O Miguel Bond tem potencial. PC. Eu tô matando muito até. Caramba. Só que o playtime e o avestruz e o Paulo tá imparável. Legal. E a Alice? Tudo bem? E agora? Joga o jogo, mano. Joga o jogo. Participa das lives. Não ia te matar. Não, não. Pode matar se quiser. Pode. O jogo é... Legal. Não. Esse PVP é pra matar, galera. Esse PVP é pra matar. Não vai ficar em paz, não. Infelizmente. Ou felizmente. Infelizmente, né? Porque esse jogo é pra matar, etc. Elite não vai dar, ô Tito. Não sei se... Eu posso criar um Elite, então? Tá bom. Criar Elite, então. Mas se travar a sala. Ver se tu tá de hack. Não, tá de hack. Eu acho que não sei não, hein? Tchau, Tomate. Tchau, Tomate. Tchau, Tomate. Pra voltar. Vocês não... Os caras não querem, mano. Ô Tito, é complicado. Não vai dar, né? Não vai dar. O povo não quer, então... É, eu vou criar Tanks TF. Não, vou ter... Beleza. Perdi mais... Porque você não ganhou, né? Ô Radeu. Pode dar corrida? Corrida, então. Corrida, corrida, corrida. Porque tá muita gente jogando. Eu não quero... O povo não quer, né, Tito? Então... Não dá. Tem que ser como instalar a hack. Entrando no servidor, vou querer... Como é corridinha, galera? O nome é corridinha e a senha é Pedro. Corridinha. O nome é corridinha e a senha é Pedro, hein? Só o Mercúrio e Vênus. Do L.E.B.A.K. Bem-vindo. Tem ninguém já. Tem muita gente aqui na live, mano. Sou muito triste. Por que, Thalya? O nome da sala é corridinha e a senha é Pedro, tá? Senha? Pedro? Senha é Pedro. Senha é Pedro. Achava que tinham travado a sala. Meu Deus do céu. Que susto. Só vai... Ô, galera. Demora pra entrar. O pessoal do... Tá corrido. Só cinco, é claro. Caramba. Eu vou criar teamfight na próxima. Da formiga. Como assim? Não sei se eu criei PRP, não. Eu posso criar tankstaff, galera. Tankstaff, vocês querem? Vocês querem tankstaff? Quem tá aí? Vocês querem tankstaff? Ih, o pau bateu, hein? Passamos o pau. O pau que é muito forte, mano. O pau é forte no x1 pra caramba. Mas tem o avestruz que... É impossível combater ele, mano. É impossível. Apesar que no do lado ele é fraco. Não, olha. Eu não ganho nem até com o jetpack, mano. Sou ruim. Entendeu? Infelizmente, a vida... Precisa de bugs, né? Infelizmente, esse jogo precisa de bugs. Pra ser bom. Tem que usar de jump, tem que usar... Não, jetpack. Jetpack também. Sei lá. Eu sei, eu sei, Ardeudo. Deixa o like, galera. Quem tá chegando aí, deixa o like. Por que o Tomate escondeu uma mensagem? Quê? Vitória contra a Bahia. Acabou. Agora tá na... Daí, PVP? É. Vou criar PVP, então. PVP pra você. Tinha que ser essa live caindo. Nossa senhora, mano. Caiu a live, mas voltou. Tá bom? Voltamos com orgulho e emoção. Não aconteceu nada. Vamos fingir que não aconteceu nada. Vamos fingir que aconteceu nada. Essa live buga pra caramba. Você é louco, mano. Sorte da Vestruz, hein. Se a live caiu. Entendeu? Porque tá limpando o armazenamento, pelo menos eu acho. Não, deixa que o que o PVP dera o... Não, mas é galera. Galera que ia sair a maioria mesmo. Ah, voltou. 15 pessoas entrou agora. PVP, galera. Próximo é duelo. PVP, depois o próximo é duelo. Não, mas é PVP. É 100 em 100, hein. Vou criar, então. Oi. Senha. Não tem senha. Não tem senha. Eu vou criar duelo na próxima. Eu vou criar tanques TF, ok? Tanques TF, ok? Paulo entrou. Vai, Paulo. Eita, bugou aqui. Caramba. Para, Cat, né? Que isso? Forte. Tito, não tira. Tá, vou criar no Forte. Vou dar uma chance. Só que o pessoal vai usar bug, né? Né, Tito? Então, dá certo. É PVP. Qual o seu dono é PVP? Fala tu. Vai ficar legal, né, galera? Vai ficar legal. Vai ficar bastante legal. Pessoal tá entrando. Desativa o chat, hein, galera. Tira. 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 Eita, o jogo travou, meu irmão. A primeira aparição do Buck aqui na live, hein. Fala, Arthur. Fala, Arthur. O próprio. Vem. Opa, bot. É, bot. Chamo de bot, né? Ou o boot. É boot ou bot? Sei lá, cara. É boot ou bot? Dez segundos pra refletir. Buck. Como assim, mano? Tchim, tchim. E aí? Duas pessoas novas chegaram. Beleza, Roblox. Se quiser jogar, pode jogar, meu amigo. Roblox. Mas eu vou encerrar agora. Tá quase na hora. Live acabou de cair. Esse cara verde aí. É o Buck, é o Buck. Eu conheço. É, eu vou ter que tirar, mano. Porque eu vou ter que deixar só padrão mesmo. Pelo amor de Deus. Tô com medo aqui, pescou. Queria silenciar. Ô, Tito, por favor. Ô, 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 ô. Tomás, se você continuar removendo mensagem, eu vou ter que tirar seu moderador, cara. Só deixar padrão. Você quer isso? Fala, Arthur. Poxa, vai acabar. Não. Já tá na hora. Cara, eu tô dando. Beleza. Desativou. Se esquecer de desativar o chat. Pô, pessoal, se esquecer de desativar o chat. Ô, galera, desativou o chat. Ô, meu Deus do céu. Ô, galera, assiste o jogo. Ó, o Paulo continuou. Por que o Paulo continuou? Porque ele não desativou o chat. Pô, pessoal, desativou o chat. Aê! Voltamos. Tive que iniciar o celular, galera. Tive que iniciar o celular, galera. Voltou. Tive que iniciar o celular, mano. Te amo, meu Deus. Ô, vida. Tem vezes que a vida nos ajuda. Tem vezes que a vida nos atrapalha. Ei, Simone. Tchau, mano. Não, vi. Eu vi. Trolei todo mundo. Brincadeira. Desculpa, pessoal. Trolei todo mundo. Brincadeira. Duelo por vocês, hein? Duelo. Aí, não, né? Desculpa, desculpa. Mas eu tive que iniciar o celular. Tá, vai com verdade. Verdade. Tenho muita sorte, é. Voltou. Voltou, meu amigo. Beleza. Tá bom. O nome da sala é voltou. Voltou. O nome da sala é voltou. E a senha é motor. O nome da sala é voltou. E a senha é motor. Beleza. Normal. E aí, galera? Foi. Agora desativa o chat, hein? Bug lost. O que aconteceu? Que sorte é. Ganhar. Moderação. Toma. Moderação. Playtime entrou. Pelo abstruso entrou. Do top. Pronto. Escreveu errado. Depois eu vejo o botão, tá? O botão da sala é voltou. E a senha é motor. Bug entrou. Boa, bug. Samu entrou. Boa, boa, boa. Fala, Arthur. É o pró. Pessoal, bora. Deixa o like aí. Quem tá chegando. Fala, Arthur. Se inscreva também. Se quiser. Mais um foco na inscrição. Se nenhum dos meus inscritos assiste. É complicado, mano. Tem uns canais que se dão bem e uns canais que se são dão mal. Olha o YouTube, mano. Oi. Henrique Pérez. Tudo bem? Se eu dou aula de sniper, meu amigo. Sumiu das lives. É, tu sumiu, mano. Meu computador tá com Duolingo. Como é assim, Duolingo, cara? Aconteceu. Um a um. Estou inscrito. Obrigado. Deixa o like. Já deixaram o like? A maioria deixou, né? 17. Pô, obrigado. 17. Nem vê. Nem vê. Joga Chicken Gun, mano. Aí vai dar certo com o quê? Por que o Bucky, mano? O que aconteceu? Oh, o Bucky usando o Bucky. Chicken Gun. Chicken Gun. Vou falar aqui. Isso Duolingo. Por que o Duolingo, cara? O que aconteceu, mano? Só nós dois. Eu sou o Mestre PPP. Ok. Podemos ir depois. Tropa do Bru. Tropa do Bru. Meu cachorro tá fazendo arruaço. Mas eu não posso ficar o da live. Gorila, tudo bem? Tudo bem? Vai, te toca. Brian entrou. Salve. Olha o tanto de gente. Quer o duelo? Já tô criando duelo. Vamos ter uma cidade. Bora. Vou criar agora um Tankstaff. Depois. Depois desse duelo. Mas os caras tão querendo enrolar. É complicado, né? Os caras enrolando. Fala, opa, avestruz. Opa. Fala, opa. O Arthur. Tá jogando mobile? Tô. Por enquanto. Enquanto meu computador não vai. Não, tá jogando não. Tá chovendo não. Tá normal. É. Para te quingando. Para, filho. Nossa, tá entrando um monte de... Caramba, pessoal. Ô, galera. Ô, pessoal. Salve pra todo mundo que tá chegando. Salve pra todo mundo que tá chegando. Uh. Tá chegando um monte de gente, pessoal. 26. Meu Deus. Tá chegando um monte de gente. Chegou o Pietro. Chegou o Lala. Chegou o Davi Silva. E o Mavio. É. Salve o Loutor. Eu tenho uma ideia. Vou criar Tank Staff agora. Enquanto isso. O Paulo saiu da live, infelizmente. Salve. Caraca. O pessoal tá tudo aqui, mano. Nossa, entrou mais gente. Tá entrando muita gente, galera. Chegou até os 50, mano. 37, galera. Uh. Salve pra todo mundo. Salve o Guardião Pro. Oi, que live. Meu Deus. Ô, pessoal. Ô, meu Deus. Como é que eu vou dar moderador pra todo mundo? Que isso? F, mano. Você é bem-vindo. Salve pro Guardião Pro. Salve. Meu Deus do céu. Caramba. Meu Deus do céu. Oi, som novo. Sou bem. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Caramba. Eu tenho que dar moderador pra todo mundo. É, mano. Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu vou criar. Então, vou criar aqui. Eita. Tanks TF, tá? Próximo é PRP. Não bugaram, não. Só que eu tive que sair. 40 cabeças na live. Tanks. O nome da sala é Tanks. Tinky. Winky. Você é bem-vindo. Meu Deus. Tá vindo um monte de gente. Salve, Railson. Não dá pra ver mensagem, pessoal. Impossível. O nome da sala é... Eu já criei, né? Esqueci. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Esqueci o nome da sala. Uh! Esqueci. Eu ia cair aqui. O pessoal tá entrando aqui. Eu já desativei. O nome é Tanks, é. Tanks. Salve, salve pro Disp. Você é bem-vindo aí, Kaique. O nome é Disp. 27. 0 mais 9. 9. Certo. Opa, é Kaique. O nome é Tanks. Tanks, na verdade. O nome do jogo? Ticking Gun. Ticking Gun. Opa, Gelson. Ticking Gun. Salve pro Disp. Salve Disp. 0 mais 0. Não, eu ganhei 50 na última live, cara. É pouco isso, mano. É pouco isso. Modo Tanks. É, depois entra no PVP, tá? Depois entra no PVP. Aqui não trava, né? Tá construindo freemode? Eu não gosto de construir freemode. Eu só não gosto muito. Eu não gosto muito de freemode, né? Se quiser, eu crio, tá? Se quiser, eu crio. Te amo. Obrigado. Obrigado pela rosa aqui. F. Tá indisponível? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ó o tanto de gente. Como é que eu vou ler os comentários, galera? Live tá com 3 horas. Tá. Tá, 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 tá. Tá nada, mano. Vem cá aí. Você vai perder isso. Vou perder. Opa. Pedro FC. É. Eu vou perdê-lo aí. É complicado. Salve. Mas eu tô, nem vou. Desculpa, ok, Xolote? Obrigado pela participação. Deixa o like, galera. Todo mundo tá chegando. Deixa o like. Pega 250 moedas. Não existe nenhuma... Não existe quase nenhuma moeda que tem uma arma boa. Faz desenho? Eu posso fazer. O pessoal votou e eu vou fazer desenho. Manda salve pro Lala. Salve Lala. Muito bem. Lala. Não, o Sniperito é... É muita gente, é, pessoal? Muita gente. Muita gente comentando e pouca gente jogando. E, Kaique. Eu já falei hoje pra você. Não. Você pode pesquisar, mano. E, Mari Fox. Tudo bem. Manda salve. Salve, meu amigo. Salve. Manda salve. Salve pro Pô. Bom, bom. Começa. Eu já comecei, tá? Ah. Eu vou fazer o segundo torneio. Esqueci que eu... Eu vou... Eu... Ô, galera. Eu tenho uma ideia. Eu vou fazer... Ô, galera. Vou fazer as vagas pra segunda... Peraí. Pô, torneio. Pode colocar diretamente. Oi, Ramon. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como é que eu vou... Salve, você é bem-vindo. Ô, galera. Ô, meu Deus. Como é que eu vou... Ó, deixa eu ver. Fazendo fame de inscrito. Mandar uma pergunta. Eu assisti diretamente. Beleza. Posso colocar. Posso colocar. Sou novo. Manda salve pro Davi Rodrigues. Responder. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? Ih, bugou. Ah, tá bugando, galera. Uhul. Ô, meu Deus. Tá entrado. Ei, irmão. Meu Deus. Obrigado, Raimundo. Meu Deus. Olha o tanto de gente. Eu vou chegar a 2700. Eu tô com medo. Eu não jogo Roblox mais, não. Jogava. Calma. Tá tudo bugado. Vou ter que sair da sala. Espero acabar o jogo. Espero acabar o jogo. Quê? Verdade? Não. Não ganhei isso não, mano. Ganhei só uns 50 por enquanto. Eu sou farmando inscritos. Um FPS. É óbvio que dá um FPS, mano. Qual o nome do jogo? Tiquingã? Meu Deus. Meu Deus. Vou chegar um. Eu vou chegar um mil de inscritos. Vou só fazer live shots. Ah, não, cara. Ei, Bob Esponja. Todo mundo novo, galera. Praticamente todo mundo. Se tirar os antigos. Todo mundo novo, galera. Todo mundo novo. Legal, legal. E agora? Vou criar PVP, viu? PVP. Vou criar um duelo, na verdade. Duelo. Pode me responder. Hebraia. Já deixei de te responder, minha amiga. Fala, Simone. Fala, Bob. Meu Deus do céu. Como é que eu vou responder? Só cheguei a isso? Que isso? Obrigado, Mari. O nome da sala é PVP e a senha é 4. O nome é PVP e a senha é 4. Obrigado. Não, o nome é PVP1 e a senha é 4. O nome é PVP1 e a senha é 4. O nome PVP1 e a senha é 4. Beleza. PVP1 e a senha é 4. Vou criar no duelo de novo. O nome é PVP1 e a senha é 4. E, Kaique. Chiquinho. Beleza. Tenta ensinando de tubes 3. O pessoal vai entrando. O nome é PVP1 e a senha é 4. Ih, não vão entrar, não. E fala, hein? Tchau, tchau, Arthur. Aí entrou, hein? Chiquinho entrou. Admin entrou. Seja bem-vindo. Sou hack. Não é no hack, não, tá? Tráfico de inscrito. Não fala mais inscrito, confia. Entrou um monte de novo. Já vai começar a travar, galera. Botou normal. Salve Arthur. Salve Bob Esponja. Chegou mais um novo, é. Qual senha? Esqueci. Ai, peraí. Não, é senha 4. Senha 4. É o Stefano. Pro. Já começou. Já entrou. A Gabriela entrou. Boa, 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 boa. Já começou, já. O celular ou o computador? O computador, mano. O computador é bem melhor. Apesar do celular faz mais coisa. Êêê. Ká, 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 ká. Olá. Meu Deus, eu tô... Farmando o like. Salve, Manu. Meu Deus, tá entrando muita gente. Como é? Eu falou. Falou, tamo junto. Nossa, sacanagem. Eu vou mostrar, não. Tá de sacanagem, mano? O que eu vou mostrar nessa hora? É, é. Eu tô jogando tiquinha, mano. Tem vários canais brasileiros aí que jogam tiquinha, mas... Não recebe suporte. Só o russo que recebe, né? Só o russo que recebe. Esse lado desse. Tá lisinho. Confia, tá lisinho. Porque eu tenho que ler os comentários, parar, etc. Nossa. Opa, irmão. Salve, João. Que isso? Me rimou. Rimou. Uh, vou morrer de novo. Uh, meu Deus. Tô falando muito inscrito, galera. Tô jogando muito bem. Mata o Gabriel. Uh, não. Ah. Ah. 2x0. E a Adriana? Por quê? Servidor errado. Ah, tá. Ah, tá, mano. Olá, Bob Esponja. 4 só tinha língua. Tenho uma ideia, galera. E a... Meu Deus, tá entrando muita gente, pessoal. Quantos... Quantos mil vai ter essa live, mano? Vai ganhar dois. Ah, quem contou isso, mano? Quem contou isso? É. Meu canal é só Tickinga, infelizmente. Ou felizmente. Pode. Se não seja, banir os outros. Não. Farm de Sam. Meu Deus do céu. Tanto de gente. Bora, captura. Flag não quero. Pode ser. Eu vou criar PVP agora, mano. Já faz um tempo que eu não quero PVP. Opa. Ultra. Sanspok. Meu Deus do céu. Tanto de gente que entrou, galera. PVP. Eu vou criar sem senha, tá? O nome da sala é Arleudo. É, Tigre-san. O nome da sala é Arleudo, hein? Fica de mal. Arleudo safado matando os pequenos, né? O nome é Arleudo, tá? Salve, Kaique. O nome da sala é Arleudo só. Não tem senha. Arleudo. Arleudo. Salve, Marcos Batista. Não, porque o Roblox, cara. O Roblox pra mim travou, mano. O Roblox trava pra mim e... Tipo, pra que fazer outro jogo? Sei lá. Não quero crer... Foi. Entrou tanta gente, Paulo. Bora, x1. Voltou. Pedroca me ama. E, Kaique. Aquele dois do assalto com o nome de Arleudo. Beleza. Fala, Simone. Não, não. Depois, Tito. Eu acho que eu vou dar pra... Eu tô pensando em me dar pra você. Fala, Lucas. Meu Deus. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente na sala, galera. Olha o tanto de gente na sala e na live. Pô, esse canal vai explodir, tá? Beleza. Eu sei, Simone. Eu vi. Eu vi você lá. Quem é o quê? Kaida? O Kaida? O nome da sala? É... Esqueci o nome. É... Arleudo, na verdade. Arleudo. O nome da sala é Arleudo. Na sala é Arleudo. Olha o tanto de gente, galera. Tá ele no peito. Sou hacker. Mas não entra na sala. Se entrar, desativa o hack. Seu fã. Obrigado, Kaique. Obrigado, mano. Mas não usa... Não entra... Não entra com hack, tá? Se entrar com hack, desativa. Ok? Fala, Paulo. Paulo, seu lobinho. Ok, mano. Ok, Paulo. Sou anti-kick. Tá, mas... Mas não... Não estraga a... Os caras estão sofrendo com a live. Só com a live. É... Aí tá bom, Tito. É muito bom. Muito bom isso. Só é muito complicado. Você me respondeu. Responde. Tem quantos seguidores? Vê no chat, mano. Vê nos números de inscritos. Porque eu não... Eu... A última vez que eu te vi, tava com 2.655. Por aí. Fala, Tomate. Peraí. Fala. Respondeu sim, Brian. Sim. Tem um cliente com leão de estimação. Eu conheço. Conheço. Os caras mais ricos têm. Sorlada, Arleuda. 9, 8. O mesmo, Tita. Meu Deus do céu. Essa lá parece que tá tendo treta, mas não tem. Essa lá parece que tem treta, mas não tem. Caramba. O jogo trava pra caramba, hein. Passar todo mundo PVP. Agora é porque tem playtime mavestruz, né? Agora voltou. E aí, o jogo. Ô, jogo. Chegou a nova atualização? Vamos ver depois. Eu vejo depois. Você é bom nesse jogo? Não. Não sou não. Tiquingã, galera. Não é Tiquingã. O nome do jogo é Tiquingã, assassino. Salve, tigre. Senha ainda não tem senha, mano. É Arleudo. O nome da sala é Arleudo. Só. Salve, salve, tigre. Se fácil é rápido. É, Pietro. Mas tá bom. O nome do jogo é Tiquingã, meu amigo. Olha o tanto de gente, galera. Tanto de gente nessa... Essa live vai ser a mais vista do canal. Bateu recorde já. Vai bater recorde. Nossa senhora. Vai bater recorde, mano, essa live. Essa live vai bater e não vai responder. Tô respondendo, Brian. Responde essa pergunta. 2 mil. 2 mil, cara. Os caras tão chamando ainda o cara aí de Uca. Que isso? Voltou, hein. Ganhei do PVP. Bom. Região Estados Unidos, é. Meu Deus do céu, o tanto de gente. Catnap. Tanto de gente. Catnap. Fica aqui na minha rua. Por quê, mano? O que aconteceu? Salve, Eric. 2029 lançado. É, Tito. Mas depois eu volto ao normal, Tito. Depois eu não farmo mais, não. Depois eu vou apelar a minha Eric. Fala, Pito. Agora? Não vai. Não vai me responder. Eu não tenho. Eu tô com minha mão aqui jogando. Atualizado. Até agora é só nós dois. Agora é só nós dois? Não. Ué? O que aconteceu? Vai te flodar, Tito. Fala, Pau, Playtime. Fala, Eric. Fala, Lucas. Fala. Fala. Serve assim. Serve ao. Team Fight. Vou criar aqui em homenagem a algumas pessoas aqui na live. Vamos da sala. É. Deixa o like, galera. Salve, Dolce. Seja bem-vindo. O meu da sala é Brian, hein? O meu da sala é Brian. Gelson. Seja bem-vindo, Gelson. Depois eu comento. Ei, Capivara. Meu Deus do céu. Tanta gente. Tá. Vamos criar uma última sala, galera. O meu da sala é Brian. O meu da sala é Brian. Tá. Oi, João. Oi, João. Oi, João. Oi, João. Oi, meu Deus. Eu não tô conseguindo responder o pessoal, não, galera. A maioria não. Acho que a maioria tá reclamando aí, mas... Acontece. Acho que amanhã volta normal mesmo. Todo mundo atualiza. Atualizou? Vai agora. Como assim? Qualidade de dúvida. É. Mas é... Quando eu acho que eu vou... Porque o meu computador tá meio bugado, mas... Salve, palmeirense. Tudo bem. Jogo atualizou? Jogo atualizou? Ah, vou ter que parar a live só pra ver o jogo atualizou, mano. Ah. O nome de X1? Qual o nome? É... Brian. Jogo atualizou. Jogo atualizou. Jogo atualizou. Eu já vou encerrar. Meu Deus, o tanto de gente. Fala, eu já dei oi pro pessoal, todo mundo, né? É o que foi, irmão? O Bob Esponja? O que foi daqui? Um monte de gente entrando. Um monte de gente participando da live. Tem live amanhã? Tem, mas vai ser normal, eu acho. Vai ser normal. Beleza? Só me quicando de inveja. Manda salve, meu amigo. E? Eu sei, o médico. Oi? Comida? Tá. Falando do jogo, tiquingã. É isso, galera. Vou encerrar a live por aqui. Vou almoçar. Jantar, na verdade. Fala, Arthur. Vou encerrar aqui, galera. É isso, pessoal. Falou, galera. Fui. O que eu falei que você é o melhor? Obrigado. Obrigado, Brian. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Vou encerrar, hein? Falou, galera. Fui. Salve, medic. Falou. Vou ao jantar. Haha.